O evento é sensacional, não imaginava algo diferente, o Filipe é muito cuidadoso, a gente que participa do TalkinTalk sabe o cuidado que ele tem com o TalkinTalk, ele virou uma chavinha na cabeça, acho que vira na cabeça de todo mundo que quer aprender inglês, ele tira aquela preocupação do inglês, ele se preocupa em você fazer network, depois você vai aprendendo inglês com o tempo. E organizar um evento desse num lugar muito legal com as pessoas que a gente já conhece, o TalkinTalk acaba virando uma família, no dia a dia da imersão você acaba fazendo amizade com as pessoas, e foi muito especial, eu cheguei aqui, comentei as pessoas em inglês, comecei a falar inglês, comecei a fazer piada em inglês, a fazer as pessoas rirem em inglês, cara, putz, isso daí pra mim, que sou um cara que gosta de fazer piada, foi especial, especial, hoje foi um dia especial pra mim, tô muito feliz, vim da Praia Grande hoje especialmente por esse evento, foi um dia especial pra mim, tô muito, muito, muito feliz, é isso. Quero agradecer e também aproveitar pra convidar as pessoas pro próximo Meetup, todo mundo sabe, na hora de falar inglês é difícil, e o Felipe ele coloca numa situação, coloca você num lugar hoje, num lugar muito gostoso, falei com várias pessoas de diferentes profissões usando o meu inglês, não perde o próximo evento, marcou, já corre, já se agenda pra você não perder, porque foi muito especial pra mim, não perde que é muito especial, o Felipe é muito gritador com isso. E aí Obrigado.